Hoje, experimente ser guiado pelo poder do coração e expresse as ideias guardadas que você tem aí dentro. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos Kins, buscadores de autoconhecimento e apaixonados por receber o dom da vida, hoje é o dia do Kins 122, vento harmônico branco, que tem o poder de comunicar comandando o talento do espírito. O tom harmônico ou em maia representa o centro invisível que dá a vida ao mundo da forma. A radiação amplifica a forma de nutrir, medindo o ser. Faz com que nos conecte a nossa verdade e aonde radiamos o nosso conhecimento. Quando comandamos o nosso próprio conhecimento, essa radiação se expande pelo ambiente e potencializa os outros a descobrirem e apoiarem as suas próprias verdades. O vento harmônico branco ou o ique em maia ancora em nossas células o poder do espírito. E o seu mantra é, eu potencializo com o fim de comunicar, comandando o alento, celo, a entrada do espírito. Com o tom harmônico da radiação, eu sou guiado pelo poder do coração. O tom harmônico e que lhe transmite a plena capacidade de reunir recursos necessários para refletir a ordem do universo em cada aspecto de sua vida e integrar o seu ego de modo coerente ao seu eu superior, sem limitações de crenças. E isso ocorre quando você assume o comando de suas palavras de modo conectado com o espírito. Mediante esse alinhamento entre o que se fala e o coração, a sua voz consegue se expressar de modo poderoso em suas palavras, onde cada uma delas portará a pura energia do amor, chegando ao ponto de transformar positivamente as crenças das pessoas ao seu redor. E é importante lembrar de que ao se comunicar, seja de que maneira for, você deve fazer de modo integrado ao seu eu espiritual, o qual lhe guia em como se expressar refinadamente com outras pessoas, bem como na maneira de se comunicar com o universo ao seu redor. A comunicação existe em inúmeros níveis, através da nossa linguagem corporal, da nossa linguagem escrita, do riso, da arte, da fala, do pensamento, das sensações e sentimentos do corpo, do olhar, enfim. E é por isso que é importante que você esteja atento e no comando consciente sobre o modo como exercer essa comunicação. Hoje, seja uma estação da comunicação espiritual e irradie conscientemente a todos ao seu redor a expressão linguística universal que brota do grande espírito. Diga uma palavra de carinho a quem quer que você encontre ou se comunique de alguma forma. Abra-se para a comunicação espiritual sem interferências de uma mente puramente racional. Inspire o alento de ica em seu coração. Exale o amor que brota deste portal sagrado e repita estas palavras mentalmente. Dou poder à minha radiação e sou fiel ao meu centro. A radiação cria um efeito de onda, causando impacto em todos com quem estou em contato. Influenciando o mundo, estou intimamente ligada ou ligada a mim mesma. E por isso, torno-me numa força capaz de tomar o comando e de criar muitos recursos. Em LaCache, eu sou o outro você. Arro Kim 62 Eu também sou o Ike. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Gratidão por deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo para que esta mensagem seja levada para o mundo. Dessa forma, você ajuda o nosso canal a crescer, ajudando mais e mais pessoas a receber esta mensagem tão especial e importante. Desejamos bênçãos, muito amor, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.